e aí galera beleza aí pessoal então hoje eu vou testar aqui né é o thinner certo o thinner com isopor pessoal e isopor eu vou tapar o furo dessa lata vamos ver que o isopor ele tem um poder muito grande olha o furo aqui tá vendo se focar direitinho dá para ver do outro lado aqui ó beleza vou virar aqui a lata vou mostrar olha só tá vendo lá ó ó o furo dela lá então eu vou voltar para esse buraco aqui galera o buraco aí agora deu para ver ó tá vendo ó eu vou usar exatamente isopor e thinner primeiro passo eu vou pegar esse copo aqui ó eu vou colocar aqui um thinner aqui dentro galera eu peço a vocês aí que tenham paciência porque eu tô sem isso aqui é improvisado não tenho nada aqui pra ajudar certo então ó vou botar o thinner aqui dentro eu acho que esse aí já tá bom e aí é só pegar os pedacinhos de isopor galera ó pedacinho de isopor mesmo assim ó beleza quebrando e botando dentro ó e é um negócio aqui dentro e o vídeo não vai não vai ter muito não vai ter corte pessoal mas já pretende ó observe que o isopor ele 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 desmancha tá vendo ó recebendo aí né então observa vou botar esse pedaço aqui ó vou apertar o que acontece então o thinner ele exatamente com isopor ele gera uma cola e essa cola pessoal ela é muito resistente certo você veda qualquer coisa é caixa d'água né tanque vazio o que você quiser é tapar com isso aqui ele ele veda sabe então seguinte vira uma cola esse pedacinho de isopor ele desmancha todinho observa o pedaço que eu tenho aqui né ele tá desmanchando nesse copo aqui ó copozinho de extrato de tomate é daqueles que o cara compra no mercado beleza ó tá vendo ó ó o pedacinho aqui ó vou botar mais né porque eu como eu botei o isopor em tutina aqui eu vou eu vou colocar aqui até até diluir tudo galera ó tá vendo ó ó aí ó você gosta do vídeo aí pessoas gosta do vídeo aí deixa o like tamo junto ó beleza é isso aí vamos aqui ó vamos que vamos vou dar uma pausa aqui no vídeo aqui daqui a pouco eu volto bom então galera virou esse pedacinho aqui ó tá vendo ó olha só virou esse pedacinho aqui aí aqui ó ele já virou a uma ligazinha aqui ó aí o cara vem coloca lá então aquele pedaço de isopor todinho virou isso ó é isso aí tamo junto vamos botar aqui agora certo já já desmanchou todo e aí vamos colocar aqui na lata ok ó o furo da lata lá pessoal vou mostrar aqui de novo o furo da lata tá vendo ó ó o furo lá chega dá pra ver né vou dar uma pausa aqui pra vocês colocar e mostrar pra vocês então galera já já coloquei lá ó tá vendo ó dá pra ver aí né ó beleza ó coloquei lá o isopor e agora é esperei de secar entendeu olha só saiu até um pouquinho desse lado aqui eu vou deixar né vou deixar ele aqui ó vou deixar aqui ó deixar aqui ele vai secar também sabe é isso aí vamos deixar assim ó beleza e é isso aí vamos deixar agora esperar secar né esperar secar lá ó tá vendo ó espera secar e aí pode usar tranquilo que não vai sair esse restante aqui galera o que eu vou fazer com ele certo eu tenho isso eu fiz um aspressor aqui ó aspressor caseiro ó tá vendo ó aspressor caseiro e eu aguando com ele a água é saiu né porque essa parte aqui não tem rosca tá vendo ó esse tampão aqui não tem rosca então vou colocar esse resto aqui e vou colocar aqui galera eu vou ver se realmente vai segurar mas eu acho que segura né é só esperar secar que aqui veda tudo então é isso aí se você gostou do vídeo aí pessoal o vídeo esse foi só como é usar isopor container para vedar é alguma coisa para tapar lata vidro qualquer coisa aí você pode usar o exatamente o isopor é isso aí tamo juntos firme e forte vamos que vamos deixar aquele like se inscreva no canal e até o próximo vídeo e aí